Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz com ninguém Eu não me importo se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus de saber Mota pontão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz com ninguém Linda Miúda linda, tão bonita, vou muito fazer coisas Nunca fazer minha vida Miúda linda, tão bonita, vou muito fazer coisas Essa miúda linda, ela me faz fazer coisas Eu vou muito fazer coisas